21h47, Sofia Abraão de malas prontas para a Ásia. O que aconteceu? Será que a bancada do video show me deu certo? Ela não precisa de muita maquiagem para ficar bonita, mas Sofia, nós descobrimos um segredo dela depois que ela terminar a participação no video show. Para onde você vai? Para a Ásia, meu amor. Estou de malas prontas. Não posso revelar ainda o país, é surpresa. Mas a gente vai fazer uma expedição para a Ásia para procurar tendências. Beleza, maquiagem. A gente vai trazer um pouco para o Brasil. Isso é uma coisa que você gosta muito? E eu li uma entrevista sua muito legal. Você começou lá atrás fazendo isso e algumas pessoas tiveram um salmo de você. Muito, muito. Porque assim, as pessoas perguntam, hoje em dia você é uma influenciadora, você fala bastante, você dialoga com seus fãs de uma maneira bem interessante nas redes sociais. E isso não é de hoje, né? Eu venho plantando essa minha comunicação através das redes há nove anos. Há anos, oito anos, que seja. Sempre estive em blog, sempre gostei de postar conteúdo, sempre gostei dessa troca mesmo. Com o público da internet, especificamente. E quando eu fazia o look do dia, por exemplo, que não era moda, nossa, as pessoas me imitavam, faziam poses na parede. De quem sou eu, hahaha, mandavam para grupinhos. Eu era o alvo da zoação. E hoje em dia, todo mundo faz, né? E hoje em dia, você deu a ideia e todo mundo vai ficar, não, não estou dizendo isso. Mas assim, hoje em dia é uma coisa tão usual e tão comum, que as pessoas ainda tinham a cabeça muito pequena, né? A gente tem que olhar para frente. A minha mãe fala, olhe para frente, não olhe para os lados. Me fala de video show, porque foi assim, pá! De repente, você sentou ali na bancada, já não tem mais bancada. Cara, nunca se viu na vida, no Twitter, tantos comentários. Obrigada, cara. Porque a Mônica e os ensaios não teve... Não, a Mônica é gênia, né? Que desce aquele ponto. Ah, eu acho que é muito difícil substituir o Otaviano, né? Otaviano é o cara que a gente lembra do video show, o Joca também. Mas acho que deu uma liga tão legal com o Joca. Eu acho que a gente está trocando tanto. E eu... Cara, é uma tensão, tá? É difícil. Uma hora de programa ao vivo, diário. Eu nunca fiz isso, né? Não, eu vi. Então, eu estou ali me jogando mesmo. E está super bem. As pessoas falam, você é muito cara de pau, cara. Você se joga, tem uma oportunidade, eu me jogo. Espero que vocês estejam gostando, eu estou amando. Eu li que a Globo está querendo, está interessada em te manter no video show. Isso é verdade? De alguma forma te manter lá? Então, eu também tenho lido algumas coisas. Até sexta, então, eu continuo no video show oficialmente. Depois eu embarco para a Ásia e depois eu não sei, de fato, não houve uma conversa, olha, vai rolar isso. Bastante especulação, conversas, mas ainda não é nada, não batemos o martelo em relação a nada. Eu adoraria que houvesse alguma coisa nesse sentido, porque eu estou amando. E o lado bom disso tudo também é que você passou a morar com o seu namorado lá, porque você está fazendo video show, está bem bacana, e está tendo aquela experiência de morar junto. Exatamente. E o lance de casar? Porque eu li que você não quer essa coisa, né? Ah, eu não tenho esse sonho romântico, eu não idealizo esse dia. A maioria está falando isso, eu não idealizo. Pois é, mas nunca idealizei, não é uma coisa de agora, não era uma coisa que eu criança sonhava em entrar na igreja, até porque eu sou budista, mas existem cerimônias também budistas de casamento que são bem similares às cristãs, assim, de entrar vestida de noiva. É uma cerimônia linda, eu acho, que eu acho legal, eu curto a ideia, mas nunca foi meu sonho, assim, ah, eu nunca idealizei esse dia, o dia da noiva. Não sei, se rolar vai ser legal, eu acho que se rolar vai ser uma cerimônia um pouco mais íntima, menor, eu também não sonho em fazer uma festa para mil pessoas, nunca... Uma coisa mais simples. É, gente, eu tenho uma coisa em ser anfitriã que eu não me divirto, é uma coisa, ah, será que o fulano está sentado? Será que a minha mãe já entrou aqui? Será que acabou a bebida ali? Eu não consigo, tipo, estou na minha festa, mas eu acho que eu prefiro ir na festa dos outros do que na minha, que na festa dos ACB, já tudo certo, a sua festa tem que ficar lá, né? É, é sendo ali anfitriã, de fato.